Eu era a isca do seu jogo e acabei sendo refém Eu tava preso na sua prisão De alguém me ouve mas vou ficar bem E dessa fase eu consegui se escapar Sou livre pra voar Não tem satisfações da hora que devo voltar Só quero aproveitar Bebi até endoidar Nos trevos de Brasília mil convites de open bar A minha vida de solteiro já virou rotina Tô bem melhor de uns tempos pra cá Vários combos de uísque com várias meninas E cinco estrelas não pode faltar A minha vida de solteiro já virou rotina Tô bem melhor de uns tempos pra cá Vários combos de uísque em volta da piscina Deu desempate aprendi a jogar Deu desempate Tipo Mortal Kombat Agora quer voltar depois que eu tô na sacanagem Se morde então late Tem raiva tem saudade Tem várias personagens que tá querendo uns fight Eu vou fazendo a minha história tipo no RPG Eu tô online toda hora e bloqueado pra você Tô procurando diversão tipo estilo GTA Baladas, frevo, azaração, mulheres money pra gastar Foi mal Eu era a isca do seu jogo e acabei sendo refém Eu tava preso na sua prisão Tem alguém me ouve mas vou ficar bem E dessa fase eu consegui se escapar Sou livre pra voar Não tem satisfações da hora que devo voltar Só quero aproveitar Bebe até enoidar Nos trevos de Brasília mil convites de open bar A minha vida de solteiro já virou rotina Tô bem melhor de uns tempos pra cá Vários combos de uísque com várias meninas E cinco estrelas não pode faltar A minha vida de solteiro já virou rotina Tô bem melhor de uns tempos pra cá Vários combos de uísque em volta da piscina Deu desempate e aprendi a jogar Nosso roubar se foi pra lama vai ser difícil sair Passou um tempo e fui vendo que não dava pra fluir Mas e agora? É, agora é só você que chora Nesse mundo aqui da volta nunca conte com a vitória Vitória foi você brincar com a minha cara E fui a isca desse jogo seu Quem foi que perdeu? Você que perdeu Não é problema meu Eu tô no jogo de aventura Tô perdido pelas ruas Top guia, carro, truva Na suíte é cama, sutra Eu era a isca do seu jogo e acabei sendo refém Eu tava preso na sua prisão De alguém me ouve mas vou ficar bem E dessa faça eu consegui se escapar Sou livre pra voar Não tem satisfações da hora que devo voltar Só quero aproveitar Bebê até endoidar Os trevos de Brasil e a mil convites de open bar A minha vida de solteiro já virou rotina Tô bem melhor de uns tempos pra cá Vários combos de uísque com várias meninas E cinco estrelas não pode faltar A minha vida de solteiro já virou rotina Tô bem melhor de uns tempos pra cá Vários combos de uísque em volta da piscina Eu desempate aprendi a jogar E cinco estrelas não pode faltar Obrigado.